Eu ia seguir nessa onda que a Kenia levantou da música política, porque a obra do Martinho é uma obra extremamente política, né? O Martinho canta Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, no começo dos anos 70. Martinho é um dos primeiros artistas a gravar pontos de um banda nos seus discos, cantou A Causa Indígena, enfim, tem uma quantidade de obras políticas, inclusive a própria Vila Isabel, é uma das escolas de samba que traz, que pegou emprestado do Martinho esse lado político, né? Fazendo o Kizomba, talvez o maior carnaval político de todos, chegou a cantar Reforma Agrária na Avenida, né? Isso tudo muito pegou do Martinho. Mas você, Martinho, nunca foi incluído naquele rol dos artistas políticos, engajados, né? A sua obra nunca foi tão vista dessa forma. Por que você acha que isso aconteceu? A Dona Ivone Lara dizia que a gente deve pisar nesse chão devagarinho. Você acha que o samba sempre passou as suas mensagens, mas usando uma certa suavidade? Você acha que essa é uma estratégia do samba para passar as suas mensagens? É, eu acho que é. É uma estratégia. Eu já falei antes, não deve fazer um samba com uma linguagem muito direta, ele fica panfletário. Então, o compositor tem que pensar em fazer música e que essa música tenha uma mensagem e que essa música emocione e que essa música leve à reflexão. Então, é por aí. É, eu acho que é um samba com uma linguagem muito grande.